Música Estamos iniciando o programa Tutiquente para todo o Brasil E a sua audiência é muito importante Diretamente de Cesar Olange Do pesqueiro Primavera E ao lado de uma loira Entra uma loira e sai outra, né? Opa, você é esperto, né? Prazer imenso estar no seu programa, Tuti Obrigado pelo convite E canta, né? Daqui a pouco você vai cantar conosco Mas agora ao lado dos meus dois amigos aqui Ei, Laurinho de Juliana Como é que está a luta? Ô, Tuti, agora graças a Deus está muito bom, né? A gente está no seu programa de vez em quando E está no seu programa e graças a Deus Para nós está cada vez melhor O programa precisa de parceiros Por falar em parceiros, se já gravou CD Não tem um sonho de gravar? Então faça um teste de você mesmo Participe da coletânea Tuti Quente Que eu vou lançar agora esse ano Verdade, grave uma música só para teste Se nunca gravou, o Tuti vai produzir Vai distribuir 3 mil cópias entre todos os participantes Cantando aqui no programa Quer mais o que você quer? Acesse, ligue para a gente Saiba como é que é mais Vamos fazer os arranjos profissionais Igualzinho o nosso disco aqui Não vai mudar nada Vocês cantam para nós? Vamos cantar! E Juliano no programa Vamos lá Vamos lá Aê, saudade! Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te as mãos Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui mais não Levo comigo desse amor desfeito Solidão no peito e cruel desgosto Uma vianda às nove partirei chorando Vou deixar quem ama um nos braços de outro Ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Faço a sua vontade E ao ver o avião sumir No espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor nos estilos Que a vida tem Alô! Onde anda você? Onde anda você? Ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Faço a sua vontade Se ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor nos espinhos Que a vida tem Maravilha! Esse modão de Laurindo e Juliano Conta um pouquinho dessa dupla, meu irmão É, essa dupla ela tá subindo dia a dia nas pesquisas Tá aparecendo bastante shows Então a gente vai tocando, né? O barco, né? Obrigado a você por administrar essa dupla São dois caipirão humilde Mas que a hora que canta Arrepia o galo É, canta e encanta, né? Tá certo? É esse que é o problema E o seu telefone de show? O que é ele que é o Batista? Vai, o telefone de show, Batista 015-99-790-6735 Então agora canta Laurindo e Juliano Que depois a gente proser com eles Música Quanto tempo longe de você Hoje voltei Nessa madrugada fria De tristeza e solidão Nesse quarto de saudade Tô morrendo de paixão Coração bate apertando Querendo sair do peito Oh Deus, quanto desespero Quanta dor de cotovelo Eta amor Que não tem jeito Infelizmente te perdi Vou ter que me acostumar Vou vivendo de saudade Por que te esquecer não dá Depois de tanto tempo juntos Dividindo a mesma cama Você precisa saber Você precisa saber Que ainda penso em você Os sete dias da semana Você precisa saber Você precisa saber Que ainda penso em você Por sete dias da semana Aô, paixão recolhida Vinte e quatro horas De saudade Infelizmente te perdi Infelizmente te perdi Vou ter que me acostumar Vou vivendo de saudade Vou vivendo de saudade Por que te esquecer não dá Depois de tanto tempo juntos Dividindo a mesma cama Você precisa saber Que ainda penso em você Os sete dias da semana Você precisa saber Que ainda penso em você Os sete dias da semana Aô, saudade! Ai, Laurindo e Júlia Vai cantar assim no Tutiquente, rapaz! Vamos sim! Só aqui que a gente canta bem, meu irmão! Graças a Deus! Como é que tá você? Tudo bom? Graças a Deus! É uma satisfação muito grande Mais uma vez estar aqui Participando do seu programa Obrigado a você pelo carinho! Muito obrigado! Eu que agradeço! Igual sempre! Você já faz parte da casa, né? É os caboclo que lutam! E você, meu pai que tão... Ficou bonito! Que esse óculos! Cabelinho ajeitado! Gostei! Deu uma mudada agora! Ficou melhor! Ficou melhor! Com aquele chapéuzão! Eu tenho uns arquivos... O pessoal não tá conhecendo eu mais! O Flávio tem uns arquivos do passado seu comigo, viu? Então vai! Não, não pode mostrar! Tá certo! Obrigado a você! Telefone pra show! O homem já falou, mas quer falar? Isso! Fala! Fala! O telefone nosso passou é 015-99-799-790-6735 Agora mudou o telefone nosso, agora já ficou melhor! 57 mais! Bom! Vamos pro Rato de Intervalo e voltamos já! Supermercado Bom Jesus! Ótimo atendimento, variedade nas mercadorias! Plães quentes a toda hora! Carnes de primeira qualidade e preço popular! Entregas a domicílio! Supermercado Bom Jesus! Praça Francisco Vieira, 23 quadra São Paulo! Pesqueiro Primavera, sua melhor opção de lazer é aqui! As melhores porções! De quarta a domingo! Almoço todos os dias! Taxa de pesca esportiva! Só homem paga! Mulher e criança não paga! Pesqueiro Primavera, variedade em peixes e também em chalés! Estrada do Matadouro Municipal, Sítio Primavera, Cesário Lange, São Paulo! AFC Gráfica, folders, cartazes, caixas personalizadas, sacola em papel sob medida, catálogos! Atendendo Tatuí e região! AFC Gráfica, Rua 7 de Maio, 1152, Centro, Tatuí! Vamos seguindo com o programa, pra lá e pra cá, agora representando Cesário Lange e toda a região, essa moça bonita! Você faz o que com essa máquina aí? Então, eu estou aqui representando o Jornal Aliança, aqui do Cesário Lange e em breve a gente vai estar mostrando aqui a cobertura, tudo do jornal! Eu agradeço a você e faço questão disso, viu? Faço questão! Com certeza! Agora você, mais uma loira pra incrementar o programa, vai agora a outra loira! E você, minha amiga, tudo bem com você? Como é que está a vida? Como é que está a divulgação do CD? Tá lindo, Tute! Tá lindo! Tá na estrada, graças a Deus! Tá certo? Então, vai cantar pra nós? Opa! Sei que manda! Maestro, é boa! Canta aqui no Tute Quente! Olha! Vem ficar comigo! Vem ficar comigo! Vem ficar comigo! Vem ficar! 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 As evidências, mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira, de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade E cada vez que eu puxo eu me aproximo mais E te perder de vista assim é ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Me revirar um sentimento revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida Vai saudade Diz pra ela Boa, boa Diz pra ela aparecer Vai saudade Se troca a minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Que alegria no programa Menina, dessa vez você veio pra quebrar o palco mesmo Tudo bem com você? Tudo ótimo Vem pra dançar um pouquinho Um tadinho E ficou legal O Poporri é muito bom, né? Alegra a gente, não é mesmo? Telefone pra show lá Fala pra nós Galera de casa Que quiser levar o show da Vanessa Passos É 19-991-13-5281 19-911-5281 Campinas, viu galera? Que fofoca é essa que você tá aí Com o projeto em Campinas? Fala pra mim, um pouquinho mais pra gente Fala aí Nossa, tudo Te falo cheia de orgulho desse projeto É um projeto que eu mesmo escrevi Contando a história do sertanejo O início da história do sertanejo Então conta de 1920 a 1970 Muito bacana Só tem moda de viola desse período E eu vou apresentar no Teatro César Moreiras Dia 30 de agosto Então você de casa Convidadíssimo Dia 30 de agosto Às 8 horas No Teatro César Moreiras Show de... O projeto chama Resgatando a Raiz Com Vanessa Passos Nossa, parabéns Eu entendo bem da música sertaneja De 1960 pra cá Eu sou bastante atualizado Agora 1920 Aí eu vou lá de curiosidade Vou ver o que você vai mostrar pra nós Convidado especial, hein? Quer dizer Maestro, é boa? Canta mais Quando dez passos nos separam Nove apenas na metade do caminho Mas se está perto tudo é certo Não tem jeito Eu não me sinto mais sozinha Te beijaria até perder o ar Se você voltasse agora E essa tristeza que está em meu olhar Daria um jeito de ir embora Se você desce um passo em minha direção Eu deixaria tudo pra te encontrar Mas se quiser espaço eu dou Meu coração vai saber te esperar Se você desce um passo em minha direção Eu deixaria tudo pra te encontrar Mas se quiser espaço eu dou Meu coração vai saber te esperar Quando dez passos nos separam nove apenas na metade do caminho Mas se você desce um passo na metade do caminho Mas se está perto tudo é certo Eu não me sinto mais sozinha Te beijaria até perder o ar Te beijaria até perder o ar Se você voltasse agora E essa tristeza que está em meu olhar Daria um jeito de ir embora Se você desce um passo na metade do caminho Se você desce um passo em minha direção Eu deixaria tudo pra te encontrar Mas se quiser espaço eu dou Meu coração vai saber te esperar Se você desce um passo em minha direção Eu deixaria tudo pra te encontrar Mas se quiser espaço eu dou Meu coração vai saber te esperar Se você desce um passo em minha direção Se você desce um passo em minha direção Se você desce um passo em minha direção Eu deixaria tudo pra te encontrar Mas se quiser espaço eu dou Meu coração vai saber te esperar 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 Grupo Arco Box Há mais de vinte anos no mercado E especializada na fabricação de esquadrias em geral Serralheria, mármores, granitos e gesso em geral Grupo Arco Box Rua Horácio Estanco, oitenta e sete Polo Industrial, Franco da Rocha, São Paulo Fone, onze, quatro, oito, onze, cinco, dois, cinco, dois RDC Softwares para Logística Desde mil novecentos e oitenta e nove A RDC dedica-se ao desenvolvimento de soluções integradas de softwares de gestão corporativa e logística para o mercado latino-americano Empresa genuinamente brasileira A RDC busca atender as necessidades específicas de seus clientes Como consequência conquistou a liderança nacional em soluções para o setor de armazenamento, movimentação e distribuição de veículos zero quilômetro RDC Softwares para Logística Acesse www.rdc.com.br Vamos seguindo com o programa Tute Quente Pessoal, audiência é muito importante Obrigado a esse pesqueiro Primavera Alô, abobrinha! No próximo dia 10 de agosto Tô aí! Prepara as panelas que estamos chegando aí no pesqueiro do abobrinha Almoço com a gravação do programa Tute Quente Abraço, abobrinha, Cecília Obrigado pelo carinho No próximo dia 10, agora a partir do meio-dia É o Tute Quente gravando o programa Enquadra Estado de São Paulo no pesqueiro do abobrinha Esse CD meu é o seguinte Saiu, tá quentinho Olha só que eu regravei no meu CD, olha só Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu me provoca briga Você se irrita, diz que me odeia E xinga e me odeia só de cara feia Se em alguém de nós tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora seu vacilinho Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você, mulher Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora seu vacilinho Você pode ir para onde quiser Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você, mulher O lançamento Você é radialista Todo o Brasil não tem CD Não tem, é lançamento Estou lançando agora esse mês de agosto É verdade Ligue, não ligue Acesse contato Arroba tutiquente.com.br Deixe seus dados Que eu mando pelo correio Sem despesa alguma Em qualquer lugar do Brasil Tá bom, gente? Alô, prefeitão Cesar Lange Fala aí, dá um recadinho Tuti, um grande abraço Do seu amigo, prefeito, sertanejo Aqui de Cesar Lange, Ramiro Contem comigo Está Cesar Lange de portas abertas pra vocês Muito sucesso Parabéns ao seu trabalho Estamos juntos Um grande abraço Obrigado ao pesqueiro Primavera O programa está chegando ao fim Mas o tutiquente acaba desse jeito Zé Rico É uma homenagem A nossa música sertaneja Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansancio me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser campeão Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansancio me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Minhas vistas se escureceram Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Fiquei sabendo que ainda está sofrendo E que o seu coração ainda chora Que não me tira nem do pensamento E até pra Deus está pedindo agora Como eu queria te fazer feliz Isso era tudo que eu sempre quis Entenda, tudo mudou de lugar E o que era seu agora virou mar De ponta cabeça sua vida virou Igual a um passarinho longe de uma cor De ponta cabeça fez o céu sem luar Um coração vazio sem alguém clamar Oh 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 Que ainda está sofrendo e que o seu coração ainda chora Que não me tira nem do pensamento e até pra Deus está pedindo agora Como eu queria te fazer feliz, isso era tudo que eu sempre quis Entenda, tudo mudou de lugar E o que era céu agora virou mar De ponta cabeça sua vida virou Igual um passarinho longe de uma flor De ponta cabeça feito céu sem luar Um coração vazio De ponta cabeça sua vida virou Igual um passarinho longe de uma flor De ponta cabeça feito céu sem luar Um coração vazio sem alguém pra amar Um coração vazio sem alguém pra amar Um coração vazio sem alguém pra amar Um coração vazio sem luar